O programa Bem Destaque veio hoje ao Quebra-Mar aqui em Santos cobrir mais uma etapa do Campeonato Estadual dos Advogados. A organização da CAASP e a subseção Santos está aqui representada, a nossa subseção como toda a região da Baixada Santista e também os atletas do estado todos. Vamos conferir essa matéria. Aqui no Campeonato de Surfer eu agora vou conversar com o Dr. Eugênio Malavazzi que hoje está com outro uniforme, né Eugênio? Agora é o uniforme que nós gostamos, né? Bermuda e sem camisa e água salgada. Eugênio, as ondas não estão lá favorecendo, mas dá para se virar, né? Dá para brincar, dá para brincar e o que importa nesse campeonato é a confraternização, a demonstração que o esporte é saúde e, portanto, saúde é vida. E eu só tenho que parabenizar a CAASP, o Dr. Davanzo, o Caio Augusto, o nosso presidente, pela iniciativa, pelo retorno do Campeonato de Surfer, que todos nós gostamos, que é o esporte que nós amamos e, portanto, oxalá que assim continue. É verdade. Eugênio, também que é conselheiro estadual, falou tudo. O que é importante é a confraternização, a harmonização entre os advogados. Um dia tão bonito, uma imagem incrível, né? A geografia nos favorece e é importante. Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, deixando externado aqui, que aqui é o Maracanã do Surf, né? Só faltou um pouquinho de onda, mas está tudo bem. Está certo, obrigado. Vou conversar agora com o Dr. Reginaldo Lima, advogado, que hoje interpreta o seu melhor papel de surfista e presidente da Associação Santista de Surf. Aldo, como você está vendo aqui o campeonato? Cara, a gente está muito contente da retomada do campeonato. Era um campeonato que vinha se realizando ano a ano e há três anos ele deixou de ser realizado. E estava numa tentativa de que ele retomasse e esse ano foi muito legal, porque uma iniciativa relâmpago, ele nasceu rápido, cresceu rápido e está aí. Um dia maravilhoso. Infelizmente, as ondas não vieram, mas está todo mundo feliz, todo mundo dando um sorriso. E é isso aí, o surf é isso, é confraternização. Mais do que uma competição, a gente está junto aqui, é um lifestyle. Às vezes parece que não combina com o advogado, mas só ver o público que tem aqui, a qualidade e a quantidade, a gente vê que faz parte da nossa vida. É verdade, Aldo. A simbiose entre o surf e o advogado se pode traduzir no Naldo, porque ele é um cara que vive o surf e vive a advocacia de muito tempo, de famílias de advogados e tudo mais. Qual a importância disso para a tua vida, Aldo? Cara, o surf, quando eu comecei a surfar, ele mudou a minha vida radicalmente. Era uma pessoa introspectiva, eu era um menino que, por não saber jogar bola, não era um cara muito atlético. E com o surf eu me encontrei. De uma hora para a outra eu me realizei, eu consegui me sentir melhor, eu consegui me posicionar melhor. Ele abriu para mim uma gama de atividades que eu fiz a partir dos meus 12 anos, quando eu comecei a surfar, ele me deu muita autoconfiança. É muito legal. E assim, o surf tem muito a ver com a advocacia, porque cada caso que a gente encontra, ele é igual uma onda, ele nunca é igual um ao outro. Então é o improviso, conseguir ler a onda, conseguir ler o caso, extrair o melhor, é uma semelhança muito grande. Bom, eu queria agradecer a presença do Naldo. Também parabenizar a CAASP aqui pela iniciativa, junto com a associação, que é coordenadora. E o evento foi espetacular, embora as ondas tenham vindo, mas isso é importante, a gente fixar a importância do esporte junto a qualquer que seja atividade. E os advogados que vivem em um ambiente de estresse precisam disso. Naldo, obrigado aí pela presença. Eu queria só ressaltar a ausência sentida do professor Fábio Antônio Boturão Ventrilha, é o grande idealizador do circuito, grande incentivador, grande motivador, que infelizmente está de férias em Portugal e não pode engrandecer ainda mais o evento. Mas é necessário fazer o registro que ele é o grande lutador desse circuito aqui. É verdade, na próxima etapa nós estaremos lá e falaremos com ele. Obrigado, Naldo. Vou falar agora com o doutor Denix Fischer, que é advogado, foi atleta profissional, foi suficiência profissional e está aqui trazendo a experiência e confraternizando com os colegas, né, Denix? Que prazer eu ter aqui. Pô, o prazer é meu, pô, maravilha o campeonato, já estava com saudade, uns dois, três anos que não estava tendo, né, e está mó sol, bonito, e a expectativa é isso aí, contar com a confraternização aí da galera. Felizão aí, as ondas pequenas, mas dá para fazer uns cursos. Não, desde que tira a leite de pedra, já pegou altas ondas aqui, mas é o importante é a confraternização entre um ambiente estressante, que é uma da advocacia, que tem prazo, que tem cliente, a satisfação, procedimento eletrônico, despacho, juiz, correria, você está junto com os advogados, é mesclar um outro mundo, né? É, falando do procedimento eletrônico, né, quando não tem onda também o pessoal também vai surfar lá na internet, né, a gente está sempre acompanhando os eventos, e é esse, é esse, é esse, a gente, esse universo, né, do direito toma um tempo realmente da gente e diminui um pouco a intensidade dos treinos, mas a gente também não é mais atleta, então, a gente vem como hobby e é legal ter isso daí justamente porque te afasta um pouco dos prazos, daquela vida lá, daquela preocupação cotidiana e te leva para o lazer, né, que a gente precisa disso daí, né, se divertir bastante, qualidade de vida. Falando da tua época de atleta, houve um aumento muito grande no surf desse atleta até agora, embora você seja atleta, mas desde que você começou agora, e há uma interferência muito grande, isso demanda até necessidade de ter um apoio jurídico, né? Isso, é, cada vez mais o surf, o surf já era profissional, já há um tempo, né, desde os anos 80, e veio num crescente, e dessa vez só que a gente nunca emplacava, assim, no circuito mundial, títulos mundiais e tal, e isso estava se tornando uma certa frequência. Com isso vem patrocínios de fora do setor do surf, né, e isso daí envolve, né, contratos, as coisas que se tornam muito mais profissionais, e há necessidade de bastante acompanhamento, né, jurídico, para que não saia nada errado. Então, aí no caso do surf, tem a categoria profissional, porém, a gente não tem a legislação que favorece a gente, né, a gente vai ser a legislação esportiva, tudo para decidir, várias federações não têm o seu tribunal de esportivo, vai dizer que não esgotou toda a esfera esportiva, e aí mesmo que a gente vai tomar uma improtecedência, é difícil, então tem que ter uma militância muito grande por parte dos advogados no esporte, para que os esportes, as modalidades esportivas que realmente têm as categorias profissionais, sejam de direito profissional mesmo, né, então a gente possa cobrar as federações, ter uma coisa mais organizada, está entrando muito mais no surf, de fora do surf, então isso demanda muito acompanhamento jurídico. Com a Olimpíada, o universo do surf, hoje o surf talvez seja o segundo esporte mais praticado, embora tenha regiões que não tenham praia, segundo o esporte mais praticado no Brasil, e ganhou um status superstar com esses novos meninos, campeões mundiais, e vai para a Olimpíada, e provavelmente a demanda vai aumentar, o patrocínio vai aumentar, e a necessidade de regulamentação e representação jurídica aumenta também. Sem dúvida, porque até para formar as equipes pessoal que vai representar, mesmo os que não vão conseguir vaga, mas vai ter seletivas, essas seletivas, quem vão participar, quem vai decidir isso daí são as federações, as associações, aí depois os patrocínios, o atleta que vai, a patrocinadora principal, vai ter que vestir a marca do patrocinador da seleção, ou vai poder cada um individualmente vestir a sua marca, porque o esporte é individual, então todo mundo tem os seus patrocínios, então a gente tem que discutir a questão dos direitos de imagem, e os de imagem que não se discute, isso hoje, né, e a questão de trabalhista, que é tão pouco ainda, porque a gente desconhece o empregatício, né, no surf, então, mas com as Olimpíadas, acho que isso daí vai caminhar, vai caminhar num crescente, e a gente vai precisar de muita advogada, viu, na área. Eu conversei aqui com o Deniz, que já convido ele, agradeço, eu convido ele para a gente fazer um programa conversando especificamente sobre isso, porque é uma coisa muito importante, e que está crescendo muito, e é um meio jurídico que precisa estar presente nas novas, não tendências, porque o surf já é antigo, mas novos direcionamentos até do esporte brasileiro. Dizem que obrigado aí pela tua presença e boa sorte no campeonato, tá bom? Converso aqui com a doutora Aline, que é vice-presidente da CAASP, dando as boas-vindas a ela à cidade de Santos, e também parabenizando pelo evento, né, e falar da importância da confraternização dos advogados e o apoio que a CAASP dá ao esporte. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o Litoral Sul, é um prazer estar em Santos novamente, principalmente representando a CAASP. Já justifico a ausência do nosso diretor de esporte, o doutor Roberto, que sofreu uma cirurgia e não pôs de estar aqui, e a CAASP sempre prestigiando todas as categorias de esporte, agora retomando com as baterias de surf, esse que é o primeiro circuito, né, Santos teve o privilégio de receber o primeiro circuito, e esperamos que continuemos aí no decorrer do ano todo, sempre incentivando a prática de esportes, e diminuindo, como diz o nosso presidente da Vans, quanto mais praticamos esportes, quanto mais temos oportunidade de lazer, diminuímos as doenças e as necessidades de médicos, de remédios, de farmácia, né. Que também é uma das funções da CAASP, mas nós estamos investindo no bem-estar da advocacia. A advocacia aqui é extremamente estressante, lembrando a doutora Valor, esse evento voltou depois de três anos, doutora, três ou quatro anos ausente, era um evento antigo, que foi uma luta dos advogados, provavelmente da região da Baixada aqui, para conseguir ir, aproveitando a doutora, doutora Margareth Kikimi, que é secretária adjunta da UAB de São Paulo. Doutora, primeiro, também prazer a Santos. Qual a importância de reunir os advogados que vivem num ambiente de estresse tão grande, poder ter a oportunidade de trazê-los à praia e confraternizar, eu acho que tem advogados do estado todo aqui, né, é muito importante isso. É muito bacana, porque nós estamos, dentro da UAB, num estado imenso, num estado com regiões específicas. Então, nas nossas regiões do interior, nós temos outros tipos de atividades. Nesta região, que é o litoral, esse maravilhoso sol, mar, e esse bem-estar dos advogados aqui, advogados e advogadas da Baixada, que realmente vale a pena que as pessoas venham e pratiquem o esporte, voltemos a investir nesse esporte, que é um esporte, assim, prazeroso, que traz à advocacia, aquele espírito de família, de estarmos todos juntos e confraternizando num mundo tão difícil e com tão poucas oportunidades de diversão. Eu queria agradecer, lembrando realmente, até ao telespectador, que o surf, como a gente comentou aqui, principalmente quem é da nossa região, ele traduz em paz. Então, pra uma vida tão atribulada, com prazos, processos, despachos, agravos e tudo mais, é uma necessidade que eu acho que o advogado de surpresa, ele encontra no mar, esse preenchimento desse hiato. Então, eu quero agradecer muito à doutora, tá, pela presença, espero, voltamos a nos ver mais brevemente aqui em Santos. Sim, sem dúvida nenhuma, eu quero parabenizar todo o empenho da associação aqui de Santos e do nosso diretor, o Roberto, que está fazendo eventos esportivos aí por todo o estado e teve a sensibilidade de retomar esse campeonato que foi tão solicitado pela Advocacia do Litoral. Obrigado, doutora. Obrigada. Boa tarde a todos, um bom evento e muito obrigada a todos que estão participando, a federação, os parceiros. Então, muito obrigada a todos e tenham um bom campeonato. Obrigada. 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 Obrigada.